Desejando um Feliz Natal para toda a família de Oswaldo Orquídeas, todas as pessoas que me seguem, que estão aqui no canal, nas redes sociais. Desejar muita paz, prosperidade e amor. Se você está triste nesse momento, coloque a mão no peito e agradeça, porque você está aqui conosco. Amanhã não será assim. Amanhã você pode estar sorrindo, dando gargalhadas, tá? Não deixe nenhum mal, nenhum sofrimento abater o seu espírito, porque é ele que vai fortalecer o seu corpo e a sua vontade de vencer. Feliz Natal! Bifrenária Wittige, agora completamente aberta. Essa Bifrenária, às vezes, é muito confundida com a Bifrenária Tetragona, mas tem uma diferença no Labelo. Realmente, as flores se assemelham, mas a Bifrenária Wittige, que é essa daqui, ela possui um veludo, uma veludação no Labelo e alguns detalhes a qual a diferenciam. Meus amores, esse é o maravilhoso Bulbonfilo Singulare. É um Bulbonfilo muito interessante, porque os seus segmentos florais, as sépulas, no caso, são muito compridos, tá? Tanto a sépula superior, como as sépulas inferiores. Essa planta, o Labelo dela é muito diminuto e as pétalas também. Uma planta linda, que se desenvolve rapidamente, formando tolceiras, o crescimento é muito rápido e, apesar de produzir apenas uma flor por haste floral, são muito, muito chamativas. Olha só que coisa mais linda. Quando desabrocha, desabrocha assim, caidinha, depois ela faz a elevação da sua sépula. Perfeita. Então, meus amores, tem alguns catacetos para mostrar para vocês. Cataceto Fuchs, esse pet maior com cacho maior e cataceto Confuso, que é essa hacha menorzinha. Esse cataceto Confuso foi um presente da Anise, meu amor. Muito obrigado, Anise, é planta lindíssima. O cataceto Fuchs eu comprei no início do ano em uma exposição em batatais, eu acho que foi. Então, estou tendo um resultado positivo no cultivo de cataceto em pet descartado, a qual aqui no canal você tem vídeos mostrando todo o procedimento de plantio de catacetos, galeandras, sequinox, mormodes e até outras orquídeas. Então, compensa muito cultivar esse gênero cataceto no pet descartado. Mas você pode cultivar cataceto também em cachepus, placas de amadeiras e etc. Tá bom? Deixa o like, meus amores. Beijos! E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Cateleia labiata, que é uma planta típica do Nordeste. O interessante da Cateleia labiata é que ela é muito semelhante à Cateleia barneri. Alguns detalhes ressalva que é o pseudobubo, a forma do pseudobubo e a época da floração. A Cateleia barneri começa a florescer mais ou menos em setembro, quase assim no final do inverno e a sua floração se estende entre outubro e novembro. Às vezes pode se estender um pouco mais, mas o normal é que a Cateleia barneri floresça no auge do outubro, no auge da primavera, em outubro. A Cateleia labiata, o normal dela é começar a florescer realmente no mês de fevereiro e se estende a março e abril. Mas como o clima está louco, já temos algumas Cateleias labiata florescendo nesse período. Então as plantas são semelhantes, existe uma diferença no porte vegetal da planta, as flores também têm algumas características que dá para perceber, o perfume também, mas realmente para os leigos e até mesmo para pessoas mais entendidas, diferenciar as duas espécies é bem complicado. Lembrando que tem a Cateleia gasquiliana, que é uma espécie aqui da América do Sul, estrangeira, que também se assemelha às nossas Cateleias labiata e varneri, e entre outras, né? Mas realmente a Cateleia varneri e a Cateleia labiata, elas são muito próximas, tendo uma diferença especialmente na estação de floração. Olha só que coisa mais linda! Cateleia labiata, rainha do Nordeste, vegeta tanto mais ao norte da Bahia, se não me engano, e no Ceará, Pernambuco, se tem outros lugares, eu não me lembro agora. Olá, meus amigos orquidófolos, tudo bem? Meus amores, mostro para vocês a minha Eria elata. É uma planta que é fácil ver nas coleções dos orquidófolos. A Eria é um gênero muito abrangente, possui muitas espécies, e sempre com bastante variedades com relação às suas flores e ao seu porte vegetal. Essa Eria, como vocês podem observar, tem um porte vegetal pequeno, as hastes florais quase não ultrapassam o próprio vegetal e sempre, sempre muito, muito floríferas. Agora nós vamos falar sobre o gênero Estenópia. Aqui no canal já tem alguns vídeos falando sobre o sistema de cultivo do gênero Estenópia. Lembrando que o gênero Estenópia é um gênero de orquídeas exclusivos aqui do nosso continente americano, especialmente aqui na América do Sul. No Brasil existem muitas espécies e nos nossos países vizinhos aqui, que fazem divisa com o Brasil, na nossa América do Sul, também tem uma gama de espécies muito, muito interessante. Então, essa é a Estenópia liézzi. É uma planta muito fácil de ser encontrada nas coleções. Ela é reproduzida em orquidários comerciais com muita facilidade, porque é uma planta mais comum, certo? E já existem alguns híbridos envolvendo a Estenópia liézzi. Esse exemplar tem uma coloração um pouco pálida, mas ela pode variar na tonalidade para um amarelo mais forte, ou até mesmo um branco para o creme, como, no caso, são as plantas do Herão Gonçalves, que eu vou estar mostrando para vocês. É uma planta que vegeta em vários locais, em regiões aqui no Brasil, e uma planta de fácil cultivo. Muito perfumada. O detalhe principal do gênero Estenópia é que tem que ser cultivadas em cachepus ou em vasos vazados, como eu mostro nos meus vídeos. Francisco, qual é esse cultivo, exatamente esse cultivo? Aqui eu tenho um exemplar que foi plantado no cachepô, usando apenas esphagnum com palha de arroz carbonizada. O cachepó permite que haja uma boa drenagem, e existe uma oxigenação do substrato, permitindo que seque com uma certa rapidez. com uma certa rapidez, o que eu quero dizer? Ele não fique muito tempo encharcado. Claro que demora mais a secar, já que esphagnum é um material que demora a secar. No entanto, Estenópia gosta realmente um pouco mais de umidade, e precisa dessa umidade. Com relação à luminosidade, luminosidade mediana, 70%, e vocês podem observar mais um esporão floral aqui nessa lateral. O problema de plantar Estenópia em cachepôs é que os seus brotos também saem pelas laterais do cachepô. Então, dificilmente eu consigo fazer um replante desse exemplar, a não ser que o cachepô apodreça e eu faça o desmanche do cachepô. Como essa madeira desse cachepô é muito boa, vai demorar bastante para se decompor, e esse plantio é recente, recente já tem um ano aproximadamente, então realmente essa planta vai ficar aqui por muito, muito tempo, vai ocupar todo esse espaço ainda que sobra, e com certeza vai continuar soltando brotos pelas laterais. Detalhe importante das espécies do gênero Estenópia, e seus híbridos também, um perfume muito, muito, muito agradável. Vale a pena cultivar. Muitas pessoas reclamam que é um tipo de planta que, como que se fala, as flores murcham rápido, e realmente, a Estenópia dura no máximo uma semana a sua floração, ou até menos, mas é algo majestoso. Beijos! Híbrido de Falenops, Falenops venosa com Amboiensis, não sei o nome, a escrita está muito ruim, então essa planta é uma planta, é um híbrido primário, entre duas espécies, a maioria dos Falenops espécies e híbridos primários produz poucas flores e flores pequenas, então agora eu havia plantado num pedacinho de chaxim, e agora amarrei nessa placa de usvando, para o enraizamento melhorar, como vocês observam que melhorou. É uma planta lindíssima e muito delicada, eu gostei muito do resultado desse híbrido primário. Então, meus amores, detalhes da Estenópia Lietzi, é uma das estenópias mais comuns nas coleções dos orquidófilos, porque é uma planta muito, muito reproduzida, e é uma planta lindíssima, eu trouxe muita dessa estenópia, e andei vendendo algumas durante o ano, e agora a minha, da minha coleção, que eu plantei inclusive no cachepô, está desabrochada, a qual eu vou fazer alguns híbridos. Vou tentar cruzar ela com, colocar políneas da Estenópia Tigrina, e de outras estenópias, para gerar plantas diferenciadas. os detalhes do cataceto confuso, é um cataceto também bem peculiar, o recorte do labelo lembra o recorte do cataceto fux, só que bem diminuto, e mais rígido, mais grosso, com uma substância maior. maravilhoso o cataceto fux, esse cataceto é bem peculiar, possui esse labelo muito interessante, recortado, uma coloração muito bonita. Meus amores, essa é a catleia batalane, híbrido natural primário, de catleia bicolor, com catleia intermédia. Esse exemplar desse lote, é desabrochô celuriense, então, nós estamos com a esperança, que todos os outros exemplares, também, venham a desabrochar celuriense. Quem estiver interessado, é só chamar no WhatsApp. Uma planta rara, um híbrido natural, de coloração especial, apenas R$ 50,00, chama no WhatsApp. Então, meus amores, essa é a bifrenária Wittige. Essa bifrenária, ela é muito semelhante à bifrenária Tetragona. Essa planta, quando ela está em botões, ela apresenta uma coloração mármore, muito interessante em seus botões, tanto externamente, na parte externa, como interna, dos seus segmentos florais, essa coloração, muito maravilhosa. É uma planta muito perfumada, é uma planta que não se abre, completamente, ela fica semi-aberta, mas as flores, até que são grandes, são muito bonitas. É uma planta fabulosa. Então, meus amores, estou em um clube, aqui em Venda Nova do Migrante, na comemoração, da graduação de Jiu-Jitsu, da W5, aqui em Venda Nova do Migrante, Espírito Santo. E uma paisagem linda, as palmeiras maravilhosas, e de repente, olha só, que maravilha, um Cataceto, que cresceu aqui, nas brácteas, dessa palmeira. Deve ser Cataceto cerno, porque é a espécie, mais comum aqui. Na verdade, é a única espécie, que eu já vi vegetando, aqui nessa região. Olha que maravilha, gente, na natureza, perfeita. Flores, esse é o Lofiaris Windward. É um Lofiaris híbrido, um Lofiaris fantástico, com flores muito, muito grandes. É uma planta belíssima. O gênero Lofiaris, é um gênero, que possui, essas folhas duras, carnosas, não, praticamente, não possui pseudobulbos, e essa planta, se trata de um híbrido. O mais conhecido, é o Lofiaris lanceano, que é uma espécie, da iléia amazônica. E existem muitos outros, como o Lofiaris púmilo, a Lofiaris nana, e muitas outras, certo? Então, olha só, que planta mais linda, esse Lofiaris. vem com bastante flores abertas, praticamente todas, todas, né? Meu Rússio Glosso Grande. Meu Deus, que planta fantástica é essa? É uma planta maravilhosa, que produz cachos florais, com flores, praticamente, do tamanho de flores de catleia, sem contar, que o vegetal da própria planta, é algo maravilhoso. Essa florinha desabrochando, é uma maravilhosa, bifrenária, aurofluva. É uma bifrenária, que as flores, não se abrem por completo, ficam fechadinhas, parecidas sininhos. E é muito bonito. Tem uma cor laranja, e essa planta, eu tenho usado ela, para fazer híbridos, com outras bifrenárias, para carregar, a arte floral, com mais flores. No entanto, desejando que, os seus híbridos, fiquem com as flores, mais abertas. E também, quem sabe, passar essa coloração, laranja, para os seus descendentes. Amores, essa é minha, maravilhosa, catleta grina, planilábia. O labelo, os lóbulos laterais, ficam esticados, como o ápice do labelo, então, ela fica toda espalmadinha, plano, por isso, que se chama planilábia. Planta muito peculiar, é uma deformidade, no labelo, então, acaba se tornando, uma planta interessante, nesse sentido. Essa planta, já é a terceira floração, ou seja, tem três anos, que ela está comigo, confirmando sempre, essa característica, de ser planilábia. Essa perfeição, é uma cataleia chofeudiana, que eu coloquei, o nome clonal, de cacilda. Olha, que pétala mais larga, que labelo mais fabuloso. E já havia mostrado também, a minha cataleia chofeudiana, Magali. Olha só, que coisa mais linda. A abelha deve ter entrado aqui, e empurrado o lóbulo, para fora. Olha, Os amores cada vez mais, desejadas nas coleções, os híbridos complexos, envolvendo encíclea, concatleia, braçávula, lélia, bructônia, e etc. Então, essa aí é a Mandara Queen Adélia, é uma planta lindíssima, que tem características, de encíclea, porte vegetativo, pseudoburgos e folhas, e flores com traços, de encíclea, no entanto, é um híbrido mais complexo. Planta belíssima, nós estamos a pleno vapor, em reprodução, de plantas, parecidas com essas. Inclusive, nós temos frascos, da Brasilelia tenebrosa, Áurea, vezes Eucilimary, que já é um híbrido aí, conhecido. E também, eu fiz, encíclea buchentina, com a Eucilimary. Então, novidades aí no mercado, relacionando, o gênero encíclea. Vale muito a pena, desenvolver, tais plantas, porque produzem, uma beleza magnífica. E aí, e aí,